Fala galerinha, seja bem vindo aqui a mais um compilado de vídeos do Vitor Horting Já vai deixando o seu like, o seu comentário, que eu adoro ver os comentários de vocês Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, hein? Não custa nada de se inscrever, hein, minha filha? E batemos 5 milhões de inscritos já, cara! Eu amo vocês, meus ordinários, obrigado por sempre estarem aqui Então sem mais de longa, sem brava, bora assistir esse compilado, hein, tá? Não vejo a hora de te pegar na saída, meu chuchu Menino, para, a professora já chegou, vai pra sua sala, velho Oi? Oi? É o seu namorado? Sim, por quê? Nossa, eu sempre quis ter um boy desses Pô, e aí, tchutchuca, tá solteira? Sai de perto dele, Tonho, mano, ele é meu namorado Cala a boca, baranga Depois a gente conversa Demorou Atenção, turma, que eu vou corrigir a prova com vocês no quadro Quanto você tirou na prova? Dez, porque a mãe é do crime, mas a mãe também estuda, tá ligado? Nossa, eu sempre quis ser inteligente assim Ah, já com a Erika tá conversando, ó Quanto você quer essa equação aqui, ó? Cinco vezes cinco? É, cinco vezes cinco É, 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 cinquenta e cinco Que burra, velho, cinquenta e cinco Oh, oh, não quero mais, não Eu sempre quis Chega! Eu sempre quis ter olhos gordos igual o seu Agora eu quero ver você colocar olhos gordos nas coisas dos outros, Tonhona Alguém pode ir na sala dos professores buscar a pasta da chamada que eu esqueci, por favor? Eu, professora Oi, eu, professora Cala a boca, traxe, garoto infernal Simplesmente não reaja Eita Vai, desce O que você tá fazendo aqui? Alunos não podem adentrar a sala dos professores Eu vim buscar a pasta da professora Claudete É, só uma pergunta Há quanto tempo você está aí? Nada, acabei de chegar Acabei de pisar o pé aqui nesse lugar aqui Muito obrigado, viu, dona diretora, por ter amarrado meus sapatos Tô com uma dor nas costas, não tô conseguindo abaixar, viu? Vim buscar meu caderno e vou voltar pra aula, viu? Com licença, com licença Aqui é a pasta da professora Claudete, ó E da próxima vez que você entrar na sala dos professores assim, sem avisar Vai tomar a diferença, viu, mocinho? Obrigado, viu? Deus abençoe Ai, Júlia, ainda bem que você chegou Eu não tô conseguindo fechar meu piso Fecha aqui pra mim, na moral, sem mancada Eu não vou colocar a mão nisso aí, não Oxe, tô me estranhando, tio Eu não sou lebsca, não E quem tá falando que é, ô, tio Langono, tonhando? Tô pedindo sua ajuda, oxe Na moral, que neurose é essa? Mas você não conta pra ninguém, né? Ué, pra que eu vou contar isso pros outros? É claro que eu não vou contar pra ninguém Só me ajuda aqui Então tá Isso, faz força, força Mas, oxe, hein, tem... Ai, eu não sou lebsca, não, tia Eu não sou, não Mas eu não falei nada, oxe Ah, é só pedir pra Júlia me ajudar aqui Fechar meu piso Que eu não tô conseguindo fechar, tia Na moral, não tá fechando Aham, sei Oxe, sabe o quê, tia? Oxe, eu só tava apertando o piso dela ali Eu não sou lebsca, não, oxe, tia Calma, filha, calma, respira Ô, ô, ô Essa Júlia é mó tilanga Que neurose é essa? Aí, com licença Mas, oxe, hein, tem... Pô, tia, eu não tô conseguindo fechar Me ajuda aqui, na moral Olha, é cada uma que vocês me metem Eu, hein Pronto Ah, pô, tia Tu é a melhor dessa escola, cê sabe, né Cê mora no meu coração, tá ligada, né Aleluia Convida a irmã Mônica pra estar louvando pra gente, por favor Aleluia Glorifica, Regina Parece que tá morta Glória, glória Ai, eu amo esse hino solante Eu acho que ela tá fora do tom Que voz é essa, Regina? Eita, glória Eita, glória Para, Solange Solange, o pastor tá te olhando Já nasceu um jeito Aleluia Solange, tá na unção do riso, pastor É Fim de desmaio, Solange Eita, glória É, vem de certo Ai, Regina, eu não consigo parar Fim de desmaio Glória a Deus Eita, glória Olha, aquela noção Uma bênção, essa cantora Carnuda Para, Solange Guilherme E aí? Então, eu tô vendendo trufa pra ajudar na formatura Você quer comprar uma? Quanto que tá cada uma? É, 1,50 a cada Pô, até queria te ajudar, mas tô sem nenhum tostão furado Mas pra você tem prioridades Você pode pagar de outra forma De que forma? Ah, você sabe Pra relembrar nossos velhos tempos Cala a boca, moleque Se alguém entra aqui e escuta você falando isso Eu não sei o que eu faço com você Ah, vai me falar que você não gostava Por que você acha que eu faria isso de novo? Aquilo lá foi Foi um momento de loucura Eu tava confuso Ó, faz assim Eu te dou todas as trufas Todas? Tu não conta pra ninguém? Minha boca é um túmulo Demorou Vai, 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 vai Pronto, pronto, pronto Dá tudo, dá tudo Toma Pô, Guilherme Você tá aí Tô te procurando uma tempão O que você tá fazendo aqui Sozinho com essa pó aqui? Então, mano Eu tô aqui, ó Essa Pock aí, ó Me deu uma caixa de bombom aqui Tentando me seduzir, ó A próxima vez que tu dá em cima de mim Eu quebre essa sua cara do chão Tá ligado, né? Ô, mó tiração, velho Oi, João Ih, tá me estranhando, tio Tô me estranhando, hein? E pico fechado, hein? Esqueci a pasta da chamada de novo Alguém vai na sala dos professores buscar pra mim? Eu, prof? Sai pra lá, Pock Nem era pra você ter ido da outra vez Porque eu sou a representante da sala E eu vou lá buscar Garota apocalíptica Vai, desce, véia Ai, que nojo Ai, eu tava só amarrando o sapato dele É, fi, ela tava amarrando o meu sapato Ai, gente, que nojo, que nojo Filha, você não vai contar pra ninguém, né? Isso só vai depender de você Descericórdia O quê? O quê? Eu quero passar de ano sem eu precisar acertar nada nas provas Não, mas isso não... Então a escola inteira vai saber Tá bom, volta aqui, volta aqui Tá bom, a gente faz o que você quer Mas não conta pra ninguém, por favor Pode ficar tranquila, diretora A minha boca é um túmulo Falei que ele estava Falei pra gente não fazer isso aqui Tu que insistiu, véia doida Vovós, vamos pra primeira questão Quando o netinho chega na nossa casa Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu sou a Lange Regina? A gente pergunta se tá bem e dá benção Não, Regina A gente pergunta se ele tá com fome e dá comida pra ele Isso! E quando ele fala que não tá com fome? A gente não dá comida porque ele não tá com fome Não, Regina, poxa A gente dá comida mesmo assim Isso! Por quê? Alguém sabe explicar? Porque quando eles falam que não tá com fome É porque ele tá com fome Porque a mocrela, mãe dele, não serve pra dar comida pra ele Coitadinho, deve estar desnutrido É disso que eu tô falando Parabéns, ele tirou 10 Na segunda questão, Vovós Quando a mocrela da mãe do menino tá batendo nele Por algum motivo qualquer O que a gente tem que fazer? Eu sou a Lange Regina? Dependendo do motivo, a gente ajuda a bater É, não vai ter jeito Vai ter que sacrificar Dá uma Ate comigo A gente bate na ordinária Até ela desmaiar Porque ninguém rela no nosso netinho, não Isso! É disso que eu tô falando, Sueli Você é maravilhosa Tirou 10 de novo Obrigado, obrigado São anos de muita prática Irmãos e irmãs Como eu havia dito anteriormente Minha filha está grávida Graças a um milagre E lá, vem com essa história de novo, seu Lange Ai, Regina, nem me fale Porém, ainda não conseguimos arrecadar o dinheiro suficiente pra comprar tudo que o bebê precisa Então minha filha irá passar com a caixinha novamente pra que vocês ajudem com aquilo que sentirem no coração de vocês Mas é claro Mas é claro, ele acha que quem vai cair nessa história de carochinha Ai, eu vou fingir que eu nem tô vendo, seu Lange Vamos ajudar no milagre, irmãs Ai, que bênção esse milagre Posso relar nele? Não, 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 pode tocar Oxe, mas por quê? É, eu tô com muita dor É, tô com muita dor Nossa, tá doendo demais Ah, mas qual o problema? Relaxa Solange do céu Era tudo uma farsa, eu sabia Eu sabia que era falcatrua, Solange Foi meu pai que me obrigou Pega esse salafrário Isso, pega ele, Solange Pega ele, Solange Eu vou também Que garota estranha Bota estranho nisso E aí? Oi Garibalda Uma semana depois Meu Deus, o que aconteceu com ela? Meu Deus, ela tá muito linda Never die Oi Ela sendo pra mim Caramba Mirella, é você mesmo? É claro que sou eu Patético Você tá maravilhosa Maravilhosa Ah, quer saber, Guilherme Vamos tomar um café comigo? Pô, demorou, tio Isso por tudo Que você fez comigo Caramba Gostei Oi, Emmy Vê um teste de gravidez, por favor Boa tarde Só um minutinho Maria Joquina? Oi, Regina Você trabalha aqui? Eu sou uma das proprietárias Solange, vem aqui Maria Joquina Que surpresa Paz Oi, Solange Você também trabalha aqui? Ah, eu e Regina Somos as donas Do que você precisa É, teste de gravidez Desculpe, não entendi Um teste de gravidez Fala um pouquinho mais alto Ela quer um teste de gravidez Solange Por favor Por tudo que é mais sagrado Não conta pro meu pai Por favor Não, ok Eu nem sou fofoqueira Toma Muito obrigado Muito obrigado Sério Tchau Vem com Deus Solange do céu Se essa menina tá grávida Regina do céu Você viu o que acabou de acontecer aqui? Por essa eu não esperava Eu tô falando Não é porque é da família de pastor Que vai ser santo, né? Ai, eu já não espero mais nada desse povo Bora trabalhar, Regina Vamos Mão na massa, Solange Xiii Esse daqui vai sair chorando aqui, quer ver? Seu nome, soldado? Eu sou o Félix Sentido Isso não é sentido, soldado Pede pra sair Pede pra sair agora Ai, não precisa gritar assim Se você insiste, né? Você quer sair comigo? O que disse, soldado? Tô brincando, ué, doutor É, 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 é General, general Isso, desculpa Abaixa as calças pra gente fazer o examei Vai, anda O que você tá esperando? É, tudo Mas é óbvio, né? Até a calcinha? Vai, abaixa logo Agora é sua vez Como é, soldado? Tô, tô brincando Eu perguntei Você pode subir a roupa já Pode subir? Vai levantar logo Você não passou Ah, sério? Que pena Eu tava gostando É, parece que isso ia se molhar, hein, soldado? Ai, acontece Vai, xispa Pode ir embora Tchau Vai logo Aí, o que eu falei? O cara saiu daqui mijado Se molhou todo Nossa, deu uma outra E tava na rua Ô, Mirela Silêncio Que eu tô passando matéria de prova Ficaram sabendo Que a Pamela tinha pegado Uma chula de páscara Ô, Mirela Pô, professora Só tem eu conversando na sala agora? Olha toda gente falando aí Porque só comigo É perseguição agora? Ô, 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 ô Abaixa o tom pra falar comigo Com você que você não tá falando qualquer um Não Eu não acho certo isso daí não, professora Ó, tem um monte de gente conversando Você só vem falar comigo Olha, cansei Cansei Eu vou sentar aqui E não vou fazer mais nada E vocês se viram na prova Quem precisa aqui estudar São vocês Porque eu já me formei E tô ganhando meu salário Ó, se eu ficar aqui sentado Sem passar nada Meu salário vai cair na minha conta Do mesmo jeito Salário Ganha cinco mil E tá se achando Uma almexaria Meu boy ganha isso em dois dias Lá na boca Ordinária Obrigado, Brenda De nada, professora Pelo menos eu ganho meu salário com dignidade Voltando, turma Oi, Maria Joaquina Será que você poderia tirar a bolsa pra eu sentar? Ah, claro Mas tem um monte de lugar vago no ônibus Eu queria sentar aqui Mas, Thaís Tem vários bancos livres no ônibus Você poderia tirar a bolsa, por favor? Por que você quer sentar do meu lado? Você me odeia É que eu tive um dia ruim em casa E eu queria uma companhia Isso é uma trollagem? Não É... Você vai tirar a bolsa pra eu sentar? Uh-uh Tudo bem Eu sento em outro lugar Ai, acho que era real Será que eu peguei pesado? Amor É o seguinte Eu vou fazer um teste Ih, lá vem que eu saspira errado Eu vou fingir que eu sou uma garota qualquer E vou te pedir uma caneta emprestada Pra ver como vai ser a sua reação Me empresta uma caneta, moço Oi, claro Você quer azul ou preta? Ai, quem batia é essa, João? Quase se jogou no meu colo Se eu fosse uma estranha, você ia fazer isso mesmo? Mas eu só tô sendo gentil É meu jeito Até parece que não sabe Que as vagabundas de hoje em dia Não podem ser simpáticas Elas já acham que tá dando em cima Vai de novo Me empresta uma caneta, moço Azul ou preta? Como assim azul ou preta? Você tá querendo puxar assunto com ela? Vai, mãe Como que eu vou saber qual que ela quer? Não precisa de tudo isso não Vai de novo Moço Me empresta uma caneta? Toma aqui Que isso? Tá, o que eu fiz dessa vez agora? Você encostou na mão dela? Ah, tá tirando Ó, última vez, vai Moço, me empresta uma caneta Pronto, tá satisfeita? Deu, hein? Que isso? Tá querendo chamar a atenção dela? Tá tudo terminado entre a gente Que maluca Salve, salve E o que vocês estão fazendo fora da sala, filha? Ai, tia, o de matemática que a professora Claudete Ai, ninguém merece, credo O que tem hoje de merenda? Hoje vai ser lasanha da tia Daquele jeitinho que você gosta Ah, então eu acho que eu já vou ficar por aqui mesmo Pra eu ficar na frente, né? Porque vai lotar isso aqui É, fica esperta que a santa tava por aí Deixa ela te pegar aqui pra você ver Menina, você não sabe da maior O que? Conta A prof, Claudete, de matemática? Tá grávida Grávida? Aham E ela não tem marido Quem será que é o pai? Olha, fi, eu tô sabendo dos negócios aqui Mas você não conta pra ninguém, hein O que? Conta Fiquei sabendo Que ela tá saindo com o professor Márcio Não O Márcio? Quieta, menina Não grita Os outros vão escutar O Márcio de sociologia? Hum, muito chocada Posso saber o que a mocinha Está fazendo fora da sala O bora dessa? Eu vim só ver o que era de merenda, Sandra Já tô voltando pra sala já Tchau, tia Tô de olho em você, viu, Brenda? Boa tarde, Margarete Boa tarde, Sandra Podem iniciar as provas, viu? Cada um com a sua Goste, vou arrasar, prof Ótimo, Mirella Assim que eu gosto Prof, acabei Oxi, mas não faz nem cinco minutos que eu entreguei a prova Eu gosto de ser eficiente Eu arrasei, prof, pode falar Parabéns, Mirella Isso mostra que você se esforçou, viu? Quem descobriu o Brasil? Uma pessoa? Mas não é, prof Outro animal de outra espécie além da humana Não conseguiria cobrir um país Vamos pra dois Quando aconteceu a Guerra Fria? No inverno? Hoje de ação desse povo, professora Além de estar guerreando Ainda estava guerreando no frio Ai, a treva, ninguém merece Olha, Mirella Depois eu admiro de corrigir Pode pro recreio Pode sair já Deus, João Te espero lá atrás da escola, viu? Peraí, Mirella Você errou até a data? Ué, prof Que data eu coloquei? 2.500 antes de Cristo? Ai, desculpa, prof Que eu tava tão imersa no tema da prova Que eu me confundi com as datas Mas o tema da prova era sobre Revolução Francesa Então... Ai, pode ir, pode ir Pode ir, Mirella Vai, vai, vai Deus, arrasei muito Beijo, João Meu Deus Oi, mamãe Eu trouxe o João pra gente brincar Oi, tia Ah, oi, João Que que é isso aí na sua mão? É um quadro que eu comprei Que o dinheiro que a vovó me deu Quem é essa moça linda? Essa namoradinha Para, mãe Que vergonha Vai lá brincar Tô brincando com você, bovinho Vamos, João Vamos Ai, tinha que ter puxado pro pai, né Já tá todo garanhão Pelas menininhas desse tamanho Finito que eu tô na bicicleta de academia Dchau 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 Amor, beleza Vocês querem comer o lanche? O que é isso na cara de vocês? Ih, boa Não molhou Vou meter no pé Você vai me deixar aqui sozinho mesmo Ô, bicha apocalíptica Tomara que ela tenha batido a cabeça E perdido a memória Olá Ah, oi Você é nova aqui? Rapaz do senhor Ai, que moça mais linda Eu sou Regina Essa daqui é a Solange Nossa Que vestido lindo Ai, obrigado Eu sempre quis um vestido lindo assim Ai, me endou meu vestido Arruma aqui pra mim, Regina Calma, Solange Para de se mexer Senão eu não consigo arrumar Ai, segura Você não vai cair Nossa, que óculos lindo Eu sempre quis um óculos bonito assim Quebrou a lente dos meus óculos, Solange Regina, não solta não Vai cair tudo Eu não consigo enxergar nada, Solange Eu sou míope Nossa, que corte de cabelo lindo Faz alguma coisa, Regina Faz alguma coisa, Regina Cadê você, Solange? Eu sempre quis Um corte de cabelo lindo Não, meu cabelo, não Acertei, Solange Ai, até que enfim Você fez alguma coisa, Regina Ah, vocês já conheceram a minha amiga Levanta Infelizmente conhecemos sim E nunca mais quero olhar pra cara dela Vamos, Regina, vamos Ai, vamos, Solange Vamos, vamos Tchau Foi um prazer conhecê-las Me espera, Solange Na equação número... Que barulho de bala é esse? Maria Joquina Você sabe que é proibido Chupar bala dentro da sala Ah, what? Qual é a lei que proíbe? Olha, se você não guardar Essa bala agora Eu vou ter que chamar a Sandra Só um minutinho Aí, Sandra, ó Chupando bala dentro da sala Ah, mas tinha que ser Maria Joquina Revolta no professor de novo Pois é, de novo Você sabe que é proibido Estar nas regras do colégio Que não pode chupar bala Dentro da sala Qual é a lei que proíbe Não chupar bala dentro da sala? Fala porque o meu pai É advogado Eu vou ter uma conversinha com seu pai Vou dar uma ligadinha pra ele agora Liga, liga E fala que eu mandei um beijo pra ele também E da próxima vez É suspensão Ai, uma treva Onde já se viu? Voltando aqui, turma Então, tia, você ficou sabendo Que a Brenda tá grávida? Então, fia Quantos anos a menina tem? Treze Misericórdia E o pior de tudo Ela nem sabe qual que é o pai O quê? Uhum Com licença Eu vim pegar um copo de água Preciso tomar o meu remédio Ah, obrigado pela informação De qual que é a merenda de hoje, tia Tô voltando pra sala Tchau E aí, fia Já descobriu se é menino ou menino? Então, tia É meninê Porque eu não vou rotular elo Antes de nascer Que legal, fia É isso aí, viu? Que benção Ih, e aí, Brenda Já sabe quem que é o pai? É o teu pai Aquele corno Ai, trouxão Cala a boca Eu fiquei chocada Ela tem treze anos Como que pode? Cadê os pais dessa menina? Então, menina E eu fiquei sabendo Que o pai é casado O quê? Sério? Uhum Tô passada Eu tô grata Mas eu não tô morta, não Suas tonholas infernais Tá, pega Tratem de prestar atenção Na palestra Que é importante, viu? Meus anjinhos Anjinhos caídos E aí, criançada Criança? A gente já tá no sexto ano, amor Não tem uma criança aqui, não Ó Eu sou a Regina Essa daqui é a Solange Oi Moçada Nós somos dentistas Então a gente vai ensinar vocês A como escovar os dentes Da forma correta Ai, essa escola de merda Com essas palestras irrelevantes Quem não sabe escovar o dente? Tá Primeiramente, vocês vão colocar Apenas uma gotinha de pasta de dente Viu, gente? Não pode exagerar na pasta de dente Após isso, vocês vão fazer Movimentos circulares Por toda a região bucal Ah, vá Nossa Parabéns, Pedro Álvares Cabral Você descobriu o mundo É que tem gente que não sabe ainda, meu amor E não se esqueçam de escovar a língua também Viu, moçada? Que a língua faz parte da boca, viu? Quem não sabe que é pra escovar assim? Sangue do cordeiro Ai, foi mais forte do que eu, Solange Agora a Solange vai passar entregando um kit Com uma pasta e uma escova pra cada um Calma que tem um pra cada um Eu que vou Eu sou a representante da sala Sua poca encardida Não interessa se você é a representante A professora pediu pra mim, querida Isso, você pode ir na sala dos professores pra mim? Porque esses dois Olha, não tá dando mais Mas é claro, professora Aparecem dois animais brigando, credo Manda ver Mas que nojo Eu tava amarrando o sapato do professor É, ela tava amarrando o sapato pra mim Isso é lugar de fazer essas coisas? E o que o senhor tá fazendo aqui na sala dos professores? A entrada de aluno é proibida Eu vim pegar a pasta que a professora Claudete pediu Aqui Você não vai contar pra ninguém, né? Se você me der o que eu quero Eu posso pensar no seu caso O que você quer falar? Eu quero passar de ano em todas as matérias Sem ter que acertar tudo nas provas Mas você é tão esperto Tira sempre nota máxima em tudo Por que você quer isso? Ah, é que estudar cansa, né? Tô de taco cheio já Tá bom, tá bom Eu faço o que você quiser Mas, por favor, não fala pra ninguém Ótima escolha, diretora Agora podem continuar essa troca de glândulas salivares Ai, que nojo Eu falei pra gente não fazer essas coisas aqui dentro Mas foi você que ficou insistindo pra gente fazer, ué Cala a boca, cala a boca Ei, vem aqui Você que assistiu até aqui Comenta 5 milhões Pra gente comemorar que a gente bateu 5 milhões de inscritos Nessa bagaceira de canal Eu vou tá curtindo Respondendo os comentários Que tiver 5 milhões no comentário, hein? E aí, meus ordinares Gostaram do compilado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Se vocês querem mais Se vocês gostam desse estilo maior Com mais vídeos E é isso Obrigado você que assistiu até aqui Um beijão e até o próximo vídeo Fui Um beijão e até o próximo vídeo Um beijão e até o próximo vídeo